e a gente pergunta pra bater papo com a galerinha, se para no problema ou foca na solução? Bom, aí o nosso amigo, o Murilo Podestar respondeu o seguinte, boa tarde pessoal, geralmente eu assimilo o impacto do problema em primeiro momento, depois parto para a solução, mas tem um problema que me paralisa e deixa estático por um bom tempo, fatura de cartão de crédito, demoro para pensar numa solução, e às vezes ela custa pra vir, boa semana pra todos. Pra você também meu querido falando em querido, ele já está entre nós, é o nosso queridíssimo, queridíssimo de todos, Léo Love. Aê, bem vindo Léo. Obrigado pelo carinho, sempre muito bom estar aqui, enfim, estou em casa literalmente, é sempre muito bom quando você, pô, o que que você pode esperar de um cara que tem amor até no nome? É, Léo Love, né? E outra coisa, eu assisti, eu não sei se a Aline teve tempo de assistir ou oportunidade, eu soube da live com Maria Frison Cara, aqui, aqui não fica salvo? Tá salvo. Tá salvo, como é que faz pra quem não viu o vídeo de novo? Tá salvo aqui no Instagram da Onda Posse. Isso mesmo. No Instagram da Onda? Da Onda. Foi show, viu? Foi muito show. Maria Frison, Maria Frison, Léo Love. Fiquei fã da Maria já. É. Maria é uma pessoa que foca em soluções. Sim. Ela tem isso. Aprendi muito com ela na live. Não é? A gente falou muito sobre mentalidade, né? É. Enfim, desenvolvimento pessoal, é uma parada que eu gosto muito e eu tenho, todos nós temos nossas sombras, né, cara? E a gente tem que lidar com elas e encarar de frente. Cê acha que problema é uma parada que a gente mensura? Total. Independente do tamanho dele e é problema do mesmo jeito. Não, eu acho que sim, que a vida também é resolver problemas, a gente resolve o problema o tempo todo. Esqueceu uma chave, a gente conversou aqui nos bastidores aquela coisa de encanar, será que eu fechei a porta? Será que eu... É um problema. É um problema também. Que te incomoda. Eu tive um problemão agora. Eu tô lidando com ele. Eu ia... Eu sei o que que cê vai falar. Eu já sei até sobre o que que cê vai falar e a gente vai falar sobre isso. Agora pra algumas pessoas, né, Aline, tem problemas que não são tão problemas assim. O que é problema pra mim, talvez não seja pra você and vice-versa. Sim, a gente tem aí diversas situações, né? Por exemplo, às vezes o dinheiro acabou. E aí, o que que cê vai fazer? E, né, aí algumas pessoas, a gente viu muito isso na pandemia, principalmente. Muitas pessoas que ficaram sem ter a sua fonte de renda e procuraram de alguma forma criar soluções pra obter renda. Enquanto muitos choram, outros vendem lenço, né, Léo? É isso. Eu concordo totalmente com isso. Meu caso também, pandemia chegou. Eu, no Rio de Janeiro, não é barato viver no Rio de Janeiro, morar no Rio de Janeiro. E cê tá, cê foi pro Rio pra viver da música? É, o intuito era realmente... Eu sempre tive o sonho de morar lá, né? Ficar perto do mar, assim. E eu não vou na praia quase nunca, olha que doideira. No início cê chega, cê vai todo dia, né? Pois é. Depois você vai repensando, ah, eu cheguei meu pé de areia. Cê tá morando lá. Sujar minha casa de areia. Preguiça, né? É, não, só ver o mar aqui mesmo, tá bom, tá legal. Tem cartão postal, eu vejo na televisão, coloco no DVD do mar, né? Tá morando onde, no Rio? No Flamengo. O que que cê foi, o que que te deu na cabeça, além de gostar do mar? Por que o Rio de Janeiro? Cara, é uma paixão que o meu pai também gerou em mim, sabe? Gosto do samba, da música. Rio de Janeiro é uma cidade que respira arte, né? Música, movimento, apesar dos pesares. Aí cê vai, a pandemia, pá. E aí começa. Bem na pandemia. E eu tinha, eu me mudei pro Rio em outubro, vai fazer dois anos agora. Que aí rolou o carnaval, vim pra aposta, que o carnaval, logo quando acabou o carnaval, foi o que aconteceu, né? Que, de fechar tudo, enfim. E aí, o que a gente vai fazer? A gente ficou aqui, aquele primeiro período, aquela quarentena. E a gente foi muito abençoado, porque, enfim, a gente tinha tudo pra pagar lá, um aluguel, correndo, mas a gente teve, o Deus preparou pessoas muito boas, assim, que nos ajudaram. Quem cê chama de agente, a esposa ou o seu pai? Eu e a esposa. Seu pai ficou? Meu pai ficou aqui. Eu só fui, fomos eu e a Vanessa. Nós moramos no Rio só nos dois. E há pouco tempo agora, nós perdemos o seu pai. Meu pai. É isso que você chama de um problema? É, pra mim foi um problema. Conviver com isso. Talvez quando você, espiritualmente falando, quando você libera, depois da missão cumprida, acaba não sendo um problema. É. Cumpriu a missão. Mas você amadurecer isso, essa nova vida, né? Você era muito ligado ao teu pai, teu pai muito ligado com você. Total, total. Meu pai, eu falo pra todo mundo, meu pai era o amor da minha vida, né, cara? Assim, jogador de futebol, cantor, enfim. Sou fãzaço do meu pai, das histórias, enfim. Contava aquelas histórias, histórias que eu ouvia todo dia, vida inteira e, enfim, eu ficava ali vidrado. Eu amava demais, amo meu pai demais. É, sem querer passar na tua frente, mas aqui me ocorreu uma coisa que eu ouvi você falando, que chegar, nós nos encontramos esse final de semana aqui na Águia, sexta-feira, nós estávamos com a Maria Frizon. É, chegar em casa e não vir, e não sentir a presença, porque o teu pai ocupava muito espaço, né? É. Chegar em casa, e aí, como é que você está maturando isso? É, você está seguindo, cara. É, até, a gente vai falar da enquete, né? Cara, a gente tem que encarar, sabe? A gente tem que ter os nossos mantras, as nossas perguntas, assim, aquelas perguntinhas que nos remetem realmente, que colocam a gente no, elas colocam a gente com os pés fincados no chão e volta pra realidade. As pessoas estão acostumadas a, elas esperam soluções milagrosas, elas esperam um anjo chegar à noite e te acordar cheio de luz. Cara, Deus já deixou tudo pronto. Eu creio assim, a gente tem que tomar posse da nossa força, a gente, nós somos co-criadores, nós somos imagem de semelhança dele, então a gente tem poder, a gente tem que desenvolver. Assim como a gente vai na academia, a gente treina pra ficar forte, a gente faz caminhada pra emagrecer, existe uma transformação. Tipo, eu sou uno com Deus. Sendo eu uno com Deus, eu tenho a divindade. Tendo eu a divindade, tudo posso naquele que me fortalece. É isso. Só que as pessoas acham que, por exemplo, esse lance de poder é só você, aquela coisa que o mundo coloca na gente, né? Aquele filme, aquelas coisas irreais. Ah, não é, tá aqui vindo da nossa cabeça. A coisa vai acontecer de forma real. As coisas vão se desenrolar. As pessoas querem soluções milagrosas. Então, eu falo, não tem pra onde correr, é encararar. A gente tem que encarar, melhorar a mentalidade, entender o que você tá acreditando, o que você tem como verdade que te leva pra trás, que te trava. É essa a pergunta que eu me faço. Caramba, tal coisa sempre se desenrola assim e acaba nisso. O que será que eu tô acreditando que a minha crença é essa? O que será que tem na minha cabeça pronto? Onde foi que eu desenvolvi isso? Essa ideia de que, sei lá, tal coisa não vai dar certo. Enfim, ah, quando tá tudo bem. Eu tinha um negócio assim. Gente, tá tudo legal. Vai acontecer alguma porcaria. E acontecia. Isso é uma coisa que eu tirei de mim. De vez em quando, caramba, tô muito feliz. E tô feliz, vou continuar feliz. Isso. De aceitar mesmo. A gente tem essa questão mesmo de duvidar que realmente aquilo tá acontecendo com a gente, né? O merecimento. Poxa, aconteceu essa coisa tão legal comigo, mas peraí, tem alguma coisa errada. Pois é, pois é. E aí, enfim, isso é um papo que a gente pode falar o dia inteiro. Mas a vida também é resolver problemas. Pô, pedi meu pai, fiquei... Eu, com a minha insignificância diante de Deus, fiquei triste. Fiquei bravo com Deus em dias, pedi perdão. Aceitei, entendi. E tô aqui resolvendo o que tem que resolver. É isso, cara. Seguindo. Tem muita coisa pra resolver? Muita coisa pra resolver. É difícil? Muito difícil. Tô com vários problemaços. Mas a gente tem que seguir. Tem que dar um jeito, tem que fazer. Mas mesmo aí com esses problemaços, você ainda tem novidades na música, né? É, sempre, sempre. Também, as coisas, a vida é muito bacana. Existem problemas, mas a vida é muito linda. Novidades, lançamentos, enfim. Tô vivendo um momento, apesar dos pesares, muito legal, muita coisa acontecendo. Conhecendo muita gente bacana, pessoas que eu sempre admirei de longe. Hoje eu tô tendo a oportunidade de conviver lá no Rio. E é isso. Cê tá com dois endereços agora? Então, você continua em Poços e morando no Rio. A casa do teu pai ficou em Poços? Ficou aqui. Tá aqui. A casa tá aqui. Não vendeu? Não. Tá ali. Vai ficar. Por enquanto vai ficar aqui, a gente não sabe o que vai. É isso que eu vim resolver. Entendeu? É, a vida como ela é. Tô lá, tirando entulho. Tô tirando... Tô até roquinho por conta de poeira. Enfim, a vida como ela é. Vim resolver todas essas coisas. Queria vir um monte de gente. Não tive tempo, porque era muita coisa pra resolver. Achei que era pouca, mas era muita coisa. E ainda tô resolvendo. Mas eu moro hoje no Rio de Janeiro. Minha vida tá toda lá. Muito bom. Love me again. Onda. Vamos de volta com o Léo Love hoje aqui no programa Onda Mais. Você deixou uma expectativa no bloco anterior a respeito das novidades e tudo que vem por aí. O que é isso? As suas produções foram feitas durante a pandemia? Pandemia. É, é aquela coisa, né? É. Tudo isso que a gente comentou sobre resolver problemas é a gente sair da zona de conforto, né? Literalmente. Essa pandemia eu saí da zona de conforto. Mas muita gente usou a pandemia de desculpa também, pra não fazer muita coisa. Pra não fazer nada, né? Enfim. Verdade. E aí, essa música, coração, eu já tava tocando na rua, mas não tinha gravado. Tem assim, tem versões delas assim, eu tocando ao vivo, até uma live que eu fiz no Caruncho, meu amigo Caruncho, que tem um estúdio aqui no Croucho também. E resolvi fazer essa, vamos fazer a produção dessa música, vamos gravar no estúdio, vamos subir pras plataformas, enfim, trabalhar esse som. E aí, eu peguei a minha rapaziada, produção minha mesmo, música do meu amigo Veltinho, compositor maravilhoso, meu amigo, cantosaço, mas hoje tá mexendo com a empresa dele, ele é um padeiro de mão cheia, tá com uma padaria maravilhosa, só faz coisa gostosa aqui no Santo Ângelo, perto de casa. E eu falei, cara, posso gravar? Claro, pode gravar. Pelo amor de Deus, grava. Então, eu gravei, a gente fez a produção, gravei as bases, gravei a base da música, que a gente fala base, a gente grava, vamos dizer assim, o grosso dela, batera, batucada, violão, teclado, contrabaixo, vozinha guia, um arranjo, tudo, beleza. Gravei, o Caruncho captou, aqui, gravou. Devei pro Rio, e aí o Dinho Dalmas, um gênio, foca com muita gente, com simpatia, belo. Finalizou ela pra mim, colocou cavaco, colocou banjo, gravei as vozes, coral e minha voz. No estúdio do Léo Mucuri, meu irmãozão, também outro gênio, música do Vercilo, Danita, compositor, enfim, um gigante, a música do cenário aí. Então, assim, eu fui muito, muito, Deus foi muito bom comigo, né, cara? Colocou muita gente boa no caminho. E aí o Léo também colocou uns complementos de percussão, enfim. Virou o que vocês vão mostrar aí. Vamos lá? Vamos conferir? Vamos lá, então. Primeira mão, hein, nunca, não soltei essa música ainda. É, mesmo? Eu não subi nem pras plataformas, não soltei, não anunciei lançamento, nada. Eu vou começar ainda esse processo, mas aqui é minha casa, então, nada mais justo. Coração, Léo Love. Coração. Vamos lá. A sua música. Onda Poços. Me diz agora, coração, o que é que eu vou fazer? Eu tô perdido, sem confiar em você. Só me coloque, teta fria, encilada. Me faz gostar de quem só gosta de balada. Meu Deus do céu, seu coração é meu amigo. Pago pra mim, eu não preciso de inimigo. Vou pedir pra sair, mas se eu sair, vou querer voltar. Porque esse amor é tudo que eu preciso. Eu que sempre dei as cartas, já não tô valendo mais nada. Tudo que ela pede eu dou, faço tudo pelo seu amor. Esse romance era segredo, mas confesso, tô ficando com medo. Minha vontade é de gritar pro mundo, que é tão profundo, que o que eu sinto é pra valer. Coração, diz o que vai ser de mim. Coração, se ela me disser adeus. Coração, diz o que é que eu faço agora. Se eu chorar, sofrer, a culpa vai ser de você. Coração, diz o que vai ser de mim. Coração, se ela me disser adeus. Coração, diz o que é que eu faço agora. Se eu chorar, sofrer, a culpa vai ser de você. Me diz agora, coração, o que é que eu vou fazer? Eu tô perdido sem confiar em você. Só me coloca em treta fria e encilada. Me faz gostar de quem só gosta de balada. Meu Deus do céu, seu coração é meu amigo. Tá ruim pra mim, eu não preciso de inimigo. Vou pedir pra sair, mas se eu sair, vou querer voltar. Porque esse amor é tudo que eu preciso. Eu que sempre dei as cartas, já não tô valendo mais nada. Tudo que ela pede eu dou, faço tudo pelo seu amor. Esse romance era segredo, mas confesso, tô ficando com medo. Minha vontade é de gritar pro mundo, que é tão profundo. Que o que eu sinto é pra valer. Coração, diz o que vai ser de mim. Coração, se ela me disser adeus. Coração, diz o que é que eu faço agora. Se eu chorar, sofrer, a culpa vai ser de você. Coração, diz o que vai ser de mim. Coração, se ela me disser adeus. Coração, se eu chorar, sofrer, a culpa vai ser de mim. Coração, se ela me disser adeus. Ei, ei, ei. Se eu sofrer, se eu chorar, sofrer, a culpa vai ser de mim. Ai, coração, diz o que é que eu faço agora. Se eu chorar, sofrer, a culpa vai ser de você. Me ajuda, coração. Onda. Um cara bem tranquilo. Eu sou muito ansioso, França. É mesmo, mais do que eu, você não é. Eu sou muito cara, assim, é... Por exemplo, você que tem uma conversa que eu sei que pode ser tensa com alguém. Eu vou encarar, eu vou fazer. Vou resolver. Mas eu, meu Deus. Sofre por antecipação. Muito, sofro muito. Eu tenho que treinar todo dia, eu tenho que... Às vezes eu faço três treinos no dia. Minha corridinha em jejum, caminhadinha em jejum, treino de musculação à noite. Mais um cardio à noite, eu me gasto. Não é bom, é ruim ser assim. Mas a gente não é assim porque a gente quer. E o pior, o agravante da situação é quando alguém vira pra você e fala, calma. Aí é que você fica tenso mesmo. É. Porque você não quer ficar ansioso porque você gosta. Pois é. Faz parte do teu traço. Ninguém gosta. Aí tem dias que, por exemplo, nesse processo todo, eu longe, né? Então, assim, recebendo algumas notícias do meu pai, ah, dependendo do horário. Quando me mandavam alguma mensagem à noite, dez e meia, falando com os meus irmãos, enfim. Dez e meia, onze horas, a gente falava sempre assim, nesse horário, né? A gente era o médico que já passava todas as informações. Rapaz, eu ia dormir só quatro, cinco horas na cabeça, assim. Eu quando dormia, ficava pescando. É, o pior é que você cria alguma coisa que nem sempre acontece. Você prevê alguma coisa que não necessariamente precise acontecer. Quando você recebe lá uma mensagem de WhatsApp, tá lá, alguém te chamou. Você já, antes de você ler, você já começa a construir na tua cabeça algo que não necessariamente precisava acontecer. Eu fico ansioso, né? Isso melhorou muito, assim, depois que eu, ainda tenho, mas era muito pior, depois que eu li O Poder do Agora. O livro fala sobre a gente se colocar no agora. A gente só tem o agora. O passado já foi, o futuro a gente não tem. Óbvio que a gente tem que ter nossas metas, nosso planejamento, mas com equilíbrio. Fazer o hoje, fazer todo dia. A gente só tem o agora. Então você sempre se programar pra fazer o agora, um bom agora. E seu futuro vai ser melhor ainda. Eu sou bem assim, não é, Ademir? Você é. Tranquilo, muito tranquilo. Muito tranquilo. Léo, você falou em equilíbrio e nos bastidores aqui a gente conversava sobre a próxima música que a gente vai tocar, Asas Pra Voar, que fala justamente sobre equilíbrio. É, na verdade, assim, o equilíbrio, ele, a gente tava falando do equilíbrio, sobre algumas pautas, né, que hoje a gente vê, enfim, as pessoas estão muito raivosas, existem muitos movimentos pra muitos grupos que são necessários. Mas existem muitas pessoas no meio desses grupos, seja qualquer grupo, qualquer, de qualquer opinião, qualquer ideologia. Pessoas que são muito extremistas. Radicais. É, muito radicais, muito agudas, muito raivosas. E a internet hoje meio que virou terra de ninguém, né? A pessoa vai, te manda qualquer coisa. Eu, que sou um cara super tranquilo, super, nesse ponto, assim, polido, tenho minhas pautas, eu milito de forma inteligente, de forma, enfim, eu tenho uma outra estratégia. Às vezes eu recebo algumas coisas, recebo umas porradas aqui. E olha que eu não sou, ó, sou pequenininho, hein? Então eu imagino como é que deve ser pra essa galera maior. Mas, assim, a gente começou a enraizar. Porque essa música, até que vocês vão tocar também em primeira mão aqui. Oh, moral, hein? Em primeiríssima mão. Essa moral pra nós, hein? Literalmente eu recebi aqui, voltando pro Rio, e eu começar a organizar todo o lance de lançamentos, subir pras plataformas. Vou aqui, eu tô em casa. Então, enfim. Essa música fala sobre, o título dela é Asas pra Voar. Todo mundo, a partir do momento que você decide melhorar a sua mentalidade, abandonar algumas crenças, não tem como a gente ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Isso não existe. E essa música específica é voltada pras mulheres. Porque a gente, a mecânica é uma só, de mentalidade, merecimento, mas uma história, algumas histórias me chamaram a atenção. De pessoas que eu conheço, de mulheres bonitas, bem-sucedidas, com famílias maravilhosas, pessoas boas, mas que não dão certo com ninguém. E, assim, às vezes até que nem lá, não dão certo com ninguém. Ai, homem não presta. A gente sabe que a gente vive num tempo muito complicado, as pessoas querem tudo muito rápido. A pessoa não se autoanula, ela se bloqueia pensando desse jeito inconscientemente. Total, é o inconsciente que manda. Então, essa música é uma mensagem, assim, de, pô, de merecimento. Calma, tá tudo bem. Não preciso. A gente tem problema, a gente lida com pessoas estranhas, ruins. A gente tem que mudar nossa vibração pra começar a entrar num outro campo de energia, onde pessoas que estão na mesma vibração que você vão encontrar com você, vão esbarrar em você. Então, é esse negócio. Gente, meninas, vocês têm que... Eu vejo tanta coisa, tantas amigas, e às vezes vivendo vidas, assim, a vida amorosa estranha. E a gente, é bacana, é sempre bom ter alguém. O negócio de ficar sozinho, eu acho que existem fases, mas é sempre bacana a gente ter alguém. Mas alguém de verdade. Alguém pra cuidar. Alguém de verdade. Agora, se for de qualquer jeito, a gente fica sozinho, a gente segura a bronca e tá tudo bem também. Eu gosto de cuidar, Léo. É? Eu gosto de cuidar. Eu também gosto. É bom, é bom, faz, faz, é, cuidar de uma pessoa faz melhor pra mim até do que pra ela. Eu também gosto. Eu gosto desse negócio de, de, de proteger, isso em todas as minhas relações, com meus amigos, enfim, com a minha família, com a minha esposa. Essa coisa do líder, se eu tenho esse negócio do líder, eu tenho que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes eu sou muito incisivo na hora de falar. Puxei pra dona Vera, minha mãe. Minha mãe era um general. E meu pai, aquela pai, enfim, deixa o menino, mas não, é isso, tal, enfim. Mas com relação ao seu pai e a sua mãe, aí você tá dizendo isso, diferente do que dizem que os opostos se atraem, você não acha que os bons se atraem? Eu tenho uma coisa comigo, que semelhante atrai semelhante, são palavras do professor Hélio Couto, o cara. Exatamente. Sabe por que que eu tô dizendo isso? Você falou agora aí que você tá se sentindo em casa e você tá em casa. Total, total. Isso daí remete, você tava falando a respeito de equilíbrio, que remete a energia, que remete a positividade. A onda é muito assim, aqui dentro. Por isso que eu tô te dizendo, que os bons também se atraem, eles se aglutinam. A energia, eu sinto isso, e as pessoas que nos visitam dizem isso também. Que quando elas entram na rádio, elas sentem um ambiente diferente, um bom ambiente. Total, isso é muito na cara, assim, né? A gente chega, a gente já sente, você toma uma porrada, assim, de aconchego, né? Estúdio é muito gostoso, vocês são maravilhosos, enfim, sempre que eu tô aí tratado aqui. Enfim, energia não aumente. Quando a gente chega e troca uma ideia, quando a pessoa conhece uma pessoa, você saca a ideia dela, tem algumas coisas que, pô, estão te incomodando. Cara, não insista não, sabe? As pessoas, as pessoas não mudam. A gente, quem tem, quem realmente tá comprometido com mudança, já é tão difícil. São poucas pessoas que entendem que precisam mudar. As pessoas vão fazendo, vão se atropelando em atitudes erradas e acham que tá tudo bem. Sem problema, muito grande. Repetem. Sabe? Então, assim, a energia não mente. As pessoas às vezes querem, acham que as pessoas vão mudar, acham que tem poder de mudar pessoas. A gente não tem poder de mudar pessoas. A gente tem que escolher quem traz pra nossa casa, quem traz pra nossa vida, sabe? As pessoas dão sinais. Só que assim, será que tá, 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 tá preparado? Você tá, tá, tá com o seu olhar, mas esse olhar é refinado? Tá treinando o seu, o seu olhar nesse sentido? E às vezes a gente paga pra ver. Toma porrada. Exatamente. Não é julgar, não tem nada a ver com isso. É coisa de energia. Energia, a gente, essa parada a gente sente. Entendeu? Ah, tem alguma coisa. Cara, então, realmente, presta atenção. Não precisa excluir a pessoa, não, né? Não é nesse, não é nesse de outro, pelo amor de Deus. Mas a gente tem que ser mais, assim, esse filtro, assim, ser mais seletivo, ser mais cuidadoso. Merecimento. Cê entendeu? Ele falou. Cê entendeu por que que ele tem o love no sobrenome? Sim. Não é? É isso aí. Vamos, cê quer falar mais alguma coisa de asas pra voar? Essa música é pras meninas, nossos ouvintes, nossas mulheres que estão aí, de repente, estão sofrendo por amor, coração. Entendo, vocês têm asas pra voar. Curtem a mensagem com atenção, cês vão entender o que eu tô falando, depois a gente fala mais. Acho que é isso. Vamos lá, então. Onda Poços Beleza que intimida Alma que inspira Parece até mentira Que o coração não anda bem Mas quanta ironia Chorar por quem não te merece Pra tudo tem um jeito A vida é assim mesmo Logo ali à frente Fica tudo bem Durma e paz Amanhã é um novo dia Quando acordar Já cessou a ventania E não se assuste se a felicidade Te disser bom dia Em silêncio te observo Peço a Deus pra te cuidar Anjo em forma de mulher Você tem asas pra voar Em silêncio te observo Peço a Deus pra te cuidar Anjo em forma de mulher Você tem asas pra voar Você tem asas pra voar Em silêncio te observo E não se assuste se a felicidade E não se assuste se a felicidade Te disser bom dia E não se assuste se a felicidade Em silêncio te observo Peço a Deus pra te cuidar Anjo em forma de mulher Você tem asas pra voar Em silêncio te observo Peço a Deus pra te cuidar Anjo em forma de mulher Você tem asas pra voar Peço a Deus pra te cuidar Peço a Deus pra te cuidar Anjo em forma de mulher Você tem asas pra voar Você tem asas pra voar Este som não é pra você escutar É pra ser o dia Onda Acabou quase Pelo menos a participação Sempre bem-vinda De Léo Love no programa Valeu demais, viu Léo? Eu tenho a mensagem do pessoal aqui ouvindo e tal Olha gente, é Muita gratidão Obrigado pelo carinho de sempre Muito bom O papo no ar e o papo nos bastidores Foi muito bom também Você falou de gratidão Aí você concorda comigo Porque hoje em dia é muita moda Falar gratidão, gratidão Mas gratidão é uma coisa que não se tem A verdadeira é aquela que você sente Gratidão você tem que sentir Pra que seja verdadeira Pois é Eu tava conversando com a Aline É só a gente fazer um exercício De onde eu tava alguns anos atrás Como era a minha vida Como é agora? Eu sonhei em As pessoas querem Começam a tocar Querem ficar famosas Cara, não Acho que isso é uma consequência Quando eu era criança Eu queria estar numa rádio como essa Sabe? Eu queria ir em algum lugar tocar E ver as pessoas As pessoas saírem de casa pra me assistir É muito gostoso quando as pessoas Vem ontem Eu fui pra Passos Que delícia As pessoas Não podiam levantar da cadeira A gente pra fora Eu fiquei Meu Deus do céu Por querer entrar Mas por conta das medidas Por conta da pandemia Pessoal pra fora No final do show Todo mundo vai falar comigo Me abraçando E querendo tirar uma foto Pro cliente do céu Isso é o sucesso É o necessário Eu sou fã Eu falei, cara Eu não consigo ouvir as pessoas Ah, que tem fã Não, eu não acho que tem fã Não tô nesse quadrante ainda Quando eu ficar muito grande Aí Acho que vai ter pessoas Que vão fazer loucura Aí é outra conversa Mas eu não consigo Sim, tem fã Tem dois Eu tenho amigos Tem pessoas que gostam de mim Que me apoiam Eu não consigo Eu acho muito soberbo Da minha parte Talvez sim É que as pessoas estão acostumadas A serem fãs E assumirem Que são fãs Mas você pode entender Como admiradores também Do teu trabalho Mas admiradores Ao extremo Talvez isso seja uma crença limitante É o que a gente tava falando Eu não tenho fã Não, eu sou fã Não, que fã De repente eu tenho que aceitar isso, né Aceitar de coração Que bom Obrigado Eu recebo isso Você aceitar de coração É um elogio É um agradecimento Que você tá dando Ao cara que é teu fã E com relação ao sucesso Você entender Você acabou de dizer Que você sonhou Quando você era novinho E tá numa emissora de rádio Como essa Isso é o sucesso pra você Talvez pra outras pessoas Sejam ganhar muito dinheiro Passar em carros maravilhosos Ter uma casa sensacional Eu trocava ideia com o Branco Mello Uma vez O Branco Mello do Titãs E a gente tava falando exatamente A respeito de sucesso Cara, sucesso pra mim Ele dizendo É isso aqui que a gente tá fazendo É eu gostar daquilo que eu estou fazendo É eu viver daquilo que eu gosto Independente se eu tenho milhares de fãs Que acompanham a banda Se não tem Não Eu tô satisfeito com isso aqui Que eu tô fazendo agora Isso é o significado de sucesso pra mim E é isso mesmo, cara É Vou guardar isso pra mim Que você mensura Talvez eu não mensure Aline mensure outra coisa Outra vez pra mim O significado do sucesso Obrigado, cara Aí, tá vendo? Bate papo com Bate papo que agrega, né? Não é? Bom Isso não é conversa É boca pra fora Não, não é A gente tá trocando uma ideia muito séria Muito 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 amor aqui Sendo monitorada pelos ouvintes, né? Sendo ouvida por muitas pessoas Sendo aproveitada É É assim Tem muita gente que fala Falar da boca pra fora, né? Não, aqui o bate papo é real É por isso que eu amo esse lugar aqui Sabe por quê? Ô, Léo, cê sabe disso Os olhos não mentem, cara A gente conversa com os olhos É Nessa pandemia Eu não sei se eu te contei ali Porque a gente conversa muito A gente é muito amigo aqui Nós não somos colegas de trabalho E eu digo todo dia praticamente Surgir essa oportunidade A rádio, ela não tem quadro de funcionários Ela tem quadro de amigos Aqui E somos verdadeiros Isso é bom A gente se alimenta dessa energia positiva Maravilhosa Que é a amizade Eu tô falando a respeito de olhos Que a gente fala com os olhos E os olhos não mentem E eu ensinei a minha filha Nessa pandemia A não abraçar A não apertar a mão Porque os olhos também abraçam Sim Então quando você for ver um amiguinho Uma amiguinha na escola É Não troca lanche Não troca caderno Se você quer abraçar Porque ela ficou muito tempo em casa Por conta do isolamento É Se você tá com saudade Você vê o amiguinho ou a amiguinha Abraça com os olhos É isso É isso Abraça com os olhos Essas coisas Que entre aspas São pequenas Mas não são É o que tá faltando hoje em dia Pro ser humano Sabe São coisas Básicas Isso é coisa de base Isso é base E assim Eu sou muito Muito grato Por ter tido O meu pai Minha mãe Por tanto tempo da minha vida E me Me proporcionaram isso Me educaram E minha mãe sempre dizia Eu vou criar você pro mundo E com ela Na porrada O problema ficou Primeiro que descobriu O primeiro câncer Ó, vem cá Chega aqui Do nada assim Eu cheguei da escola Vou te ensinar a fazer o almoço Atrasei mesmo aqui Já lá Bora, pega o alho aí Não, mas Pega aí É uma ordem Lava o arroz Vou te ensinar A gente vai ter que viajar Não sei de quanto em quanto tempo Fazer quimioterapia Você vai aprender Eu não vou ficar Não vou ficar dando dinheiro pra você Pra você ficar comendo lanche na rua Você tem comida em casa Você vai aprender a fazer Aprende aí Não, mas É uma ordem Que maravilhosa E com ela era uma porrada mesmo Ela peitava gente e tudo Não tinha como Pois lá Ela era Ela braba E me preparou Aí começou a viajar Eu aprendi Aí tomei gosto Pra eu ir cozinhar Olha que coisa de louco, né Então é o que falta muito Hoje em dia Eu vejo gente As crianças Fazendo o que querem Dos pais As crianças quebrando Tudo o ambiente E os pais Nem aí Fingindo Fingindo demência Isso é muito perigoso Por isso que essas gerações Estão vindo agora Estão vindo muito fracas Qualquer coisa Problema Qualquer coisa Elas estão Elas estão no fundo do poço Emocionalmente Estão criando pessoas fracas Eu já venho de um ponto Que já Eu tenho as sombras Só Eu e Deus Sabemos O que a gente luta Pra se envolver Esse tipo de criação dos pais Eles acham que estão fazendo O bem Pros filhos Tratando-os dessa maneira Que você está falando E na verdade Eles estão fazendo Porque querem fazer o bem Pra si mesmo Pra eles mesmo Que é confortável Pra eles Acharem que estão fazendo o bem Terem medo De fazer o bem certo É Pois é Pois é E com relação ao amor Eu vou falar com o pai da matéria Cara Eu acho o seguinte Amor sempre faltou E sempre foi necessário Desde a época de guerras Lá no passado Quem foi John Lennon Beatles Faça amor Não faça certo Aliás Faça amor Não faça guerra É isso Falta amor demais As pessoas As pessoas não conseguem ter empatia Empatia é amor Você coloca no lugar do outro Eu vou falar isso Ou falar tal coisa pra Aline Eu ia gostar de ouvir Falar um negócio pro Francis Será que eu ia gostar de ouvir Gente Isso é tão É exercício A gente vai A gente vai ficando automático Vai ficando automático Não vou falar nada não Isso é rádio Isso é rádio Comentando com Fernando E Fabiana Cobayacha Há um tempo atrás Da diretoria A respeito de que a gente faz Alguma coisa que a gente gostaria De tá ouvindo A gente tá fazendo agora Aquilo que a gente ia curtir Tá ouvindo lá do outro lado Sim Não sei se tamo agradando A todo mundo Não se consegue agradar a todos É Até porque quem não se agradou Com o que a gente faz Não vai tá ouvindo o rádio agora Quem tá lá ouvindo É porque tá se sentindo Agradável É O programa tá agradável Pra ela É isso Léo É isso Obrigado gente Obrigado você Obrigado Aline Léo onde as pessoas podem conferir aí os lançamentos em primeiríssima mão aqui na Onda Voços Bom uma das minhas casas é o Instagram Também Eu me policio pra não ficar muito mais tempo que eu fico Aliás o Instagram é uma casinha não é? É Arroba Leolove Oficial Você do Instagram E gosta do Instagram Não é uma casinha não Eu pensei que a logo do Instagram Ah é uma É uma Tipo uma máquina assim Uma lente Pode crer Arroba Leolove Oficial Leodileonardo Love De amor Oficial Tá lá eu com a foto Ainda tô babudão E tem um coraçãozinho no Leolove Não tem erro I love o Léo Ah Valeu Eu também te amo Obrigado 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 Um beijo O maravilhoso Leolove Senhoras e senhores Valeu Obrigado Palmas pra gente Valeu O incentivo pode vir dos seus pais, dos seus familiares, dos seus amigos, porém só você pode definir o seu caminho